Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o DJ Thunder e sejam bem-vindos ao top 10 momentos da jogatina semanal. É, eu sei que anteriormente eu tinha dito que seriam top 10 melhores e piores momentos, mas tivemos uma quantidade muito pequena de vídeos pra fazer isso. Então eu tive que juntar tudo e fazer isso aí mesmo. Agora eu já vou te pedindo desculpas pela qualidade do áudio, porque eu tô usando minha webcam como microfone, o meu computador aqui do lado tá parecendo um avião, mas vão que vão. TEM! No Mario Kart uma coisa é sempre certa, você nunca está seguro. Então se quiser observar o lago, se prepare para olhá-lo mais de perto. Valeu aí hein Felipe? Nice! A disputa por uma colocação pode ser tensa e violenta, mas isso não quer dizer que não há espaço para lindas manobras aéreas. Sensacional! 8! Todos querem ser o primeiro colocado, mas quem vai com muita sede ao porte, pode se dar mal. Às vezes de maneiras difíceis de explicar. 7! Eu sei que todos estavam contra mim na última jogatina, mas sério, tinha necessidade disso? Tem que ter muita sorte para ser atingido bem em cima do painel de velocidade. Mas tome cuidado, pois a derrota pode passar bem perto. 5! Pra que se dar mal só uma vez que você pode se dar mal 3 vezes? É muito mais legal. 4! Não atire seus problemas para trás. Eles podem pegar pessoas inocentes, sem você saber. 3! Sem palavras. Apenas... Lindo. 2! A vida pode ser muito dura, então cuidado para não vacilar, porque sempre tem alguém atrás pronto para se derrubar. And the ultimate number one. Essa cena apenas demonstra que jogar conosco... não é mole. É isso aí pessoal, e esses foram os nossos top 10 momentos da jogatina semanal. E lembrando que nosso ranking ficou... Márcio em primeiro... Thunder em segundo... E Nitu em terceiro... E fiquem ligados que todo domingo temos a nossa jogatina semanal. Participe de nossa comunidade no Facebook e venha jogar com a gente. E não se esqueça de gravar seus melhores e piores momentos e mandá-los para nós. Pois ele pode aparecer aqui na próxima semana. DJ Thunder vai ficando por aqui. Um abraço minha gente. Muito obrigado a todos aqueles que participaram. E... Bom jogo a todos. Tchau. 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 Obrigado.